Trocaria tudo pra ficar mais tempo aqui Longe de você me maltrata a saudade Apertar no peito dor que não tem jeito Me faz falta mesmo Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ele e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ele e mais ninguém Cê conhece o olhar? Trocaria tudo pra ficar mais tempo aqui Longe de você me maltrata a saudade Apertar no peito dor que não tem jeito Me faz falta mesmo Quero ficar com ele e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ele e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ele e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Ei Cê conhece o olhar? Ei Você conhece o olhar? Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ele e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ele e mais ninguém